Cara, eu não acredito que eu tô com esse jogo. Meu, eu não vou falar nada, eu só vou curtir. Vamos no moderado pra curtir. Meu Deus do céu, meu coração tá disparado. Vagalumes. Ai, mano, como eu tô ansioso. Carrega logo. Eu vou ficar até tarde jogando. Ai, meu coração. E agora? Vou chorar, mano. Ai, mano. Eu não acredito que eu vou jogar esse jogo. Um jogo da Naughty Dog. Olha os gráficos. Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com uma pessoa. Ela precisava achar um sentido pra imunidade dela. Eu acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. E eu acho que você vai ficar em cima. Aí a gente chegou. E isso aqui tem que ser isso. Meu Deus. Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pensa em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. Vem, meu anjo. Tá tudo bem. Tudo bem. O que é a saída? Não deixe ele fugir. Caralho. Essa... Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram uns exames. Eu falei... Que imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar. Melhor a gente voltar. Já é eu controlando, meu. Deixa eu só ajustar o eixo Y. Controles. Pronto. Olha esse gráfico, mano. Mano, que foda, velho. É isso aí? Você... Eu... É isso aí. É isso aí. Você tem um mudança. Eu... Eu... Olha esse gráfico, meu. Olha isso. Cara, como tá lindo esse jogo. Muito bem. Nossa, tá muito belo. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Vem. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Levo isso pro túmulo, se precisar. Tu vejo depois. Vem. Vem. Não, não. Vem. 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 Oi, Eli. Você quase me mata do coração. Eu bato na porta, mas... E aí? E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver. O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante... E... Como tá sendo... Prestativa. Que bom. É. O Tom e eu saímos um dia desses, aí... Ele... Me contou uma piada que me fez lembrar de você, era... Ah, droga. Agora eu esqueci. Tinha a ver com o relógio. Joel... Já tá... Meio tarde, eu tenho que... Acordar daqui a umas horas... Ah, eu sei, eu sei. Já vou te deixar em paz, eu só... Quero te mostrar uma coisa. Espera só... Um segundo. O que é isso? O pessoal chama isso aqui de... Violão. Calhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Me promete... Que não vai rir. Eu não vou rir. Vou confiar em você. Não vou. Vou confiar em você. Não sou um negócio. É uma coisa. Não vou rir. A CIDADE NO BRASIL 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 É mesmo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite A CIDADE NO BRASIL 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 Você beijou a Dina. Ah, ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Beleza. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. Pena que eu perdi. Perdeu, meu amigo. Cara, como o gráfico tá lindo, velho. Ela me achou. Não. Caralho, cadê a leudade? Como é que é? Já me disseram isso. E aí, Jesse? E aí? Oi. E aí? Quantos você tem? Uns três, talvez? Uma dúzia, dois minutos. E aí? Mas, então... A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei. Eu só não queria deixar você achando... Ellie, tá de boa. Juro. Valeu. E aí, meu velho? É, dá uma boa coçada. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Ah, no primeiro momento eu acho que não vai ter muita coisa não. Vamos avançar. Porra, que cheio. E aí, Jesse? Ah, oi. Merda. Ela tá vindo aí. Shhh. Ah, oi, Ellie. Bom dia. Bom dia. Quer tomar café da manhã? Não. Cadê a Maria? Lá nos fundos. Ah, licença. Ellie. Olha lá, vem cá. O Seth tem uma coisa pra te falar. Eu não... ...quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai, Ellie. Tá bom. Seth. Seth, vem cá. Velho do caralho. Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria me disse que você e a Dina vão sair. Eu... Fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Seth. É... Bom, eu... Se cuida, tá? Aham. Nem doeu, né? Que é isso aí? Preconceituíches. Preconceituíches. Tudo bom. Isso é por seus. Tudo bem? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Caraca. Preconceituíches. Opa! Primeiro artefato? Achado não é roubado. Ler. Guardar. Diário. Ler. Dina perguntou se eu ia ao baile. E aí ela pegou no meu braço. Ah, fio. Sou muito iludida. Deixa de ser trouxa. Ela é assim com todo mundo. Não foda sua amizade com ela. Não foda sua amizade com ela. Não foda sua amizade com ela. Hoje à noite. Foi louca. Eu estou com medo animada, ansiosa. Preciso dormir pra ver se passa. Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda atento demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, ao noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellie, conhece as trilhas do riacho? Não muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Ellie, a gente pode conversar? E aí? Olha, não sei o que está rolando entre você e o Joel. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer... A gente está bem? É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina! Tarefas! Só um minutinho! Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Ai, meu Deus. Aí, Dina! Posso falar com você? Aí, galera! Tempo aqui! Fala sério! Ah, mas muito tempo! Oi. Oi. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque... Foi eu que comecei aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você estava bêbada, tá ligada? Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não estou pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas fases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Ai, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram. É melhor correr, seus merdinhas. Puta merda! Se protege! Vai, vai! Peguei! A gente tá no páreo, otário! Toma, distraída! Quer mais? Ah, toma essa! Ai, caralho! Toma só essa! Toma, come neve aí, meddinha! Ai! Merda! Que abração dele! Come neve! Não! Eu vou lá e vou te dar uma surra! É sério! Ai! Eu sei onde você mora, Alex! Tô te vendo! Ai! Quem te ensinou essa? É bom você se esconder! Não é justo! Toma, seus piolhos! Satisfеitas? Não! Pega ela! Um, socorro! Não vai ficar assim, hein! Tora com ela, seus monstros! Beleza! Beleza! A gente tem trabalho pra fazer! Sumou! Cara! Acho que eu tava pedindo, né? Aham! Bora! Mano, vamos dificultar um pouquinho mais! Vou dificultar! Hum... Não! Não! Eu não lembro! Não! Não! Difícil Pra quem quer um desafio maior Os recursos são escassos E os inimigos mais perigosos Vai, vamos aqui Esse aqui mesmo Sim Bora lá Bom dia Bom dia Oi meninas Eu vou trazer eles Obrigada Muito boa e muito cavalo Cara, é muito lindo esse gráfico Muito bem Olha quem está aqui Valeu Vamos Isso Oi Estrela Olha quem resolveu aparecer Uma pra você E outra pra você E outra pra você Pode abrir Calma, garotada É isso Sabem o que fazer Façam suas rotas Marquem os registros Matem os infectados Se toparem com alguma coisa Se toparem com alguma coisa Que não dão conta Voltem Fiquem ligadas É isso Podem ir E aí 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 Amém. Amém. Oi. Estava sonhando com o quê? Eu estava falando? Você estava... arranjando os dentes de novo. Onde você estava? Pegue suas coisas. Vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Vem por aqui. Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui e eu continuo daqui mesmo. Quem curtir, dá um like. Quem curtiu o vídeo, dá um... Um like aí. Compartilha. E é nóis.